Várias pessoas acompanharam o trabalho de busca. Assim que encontraram, o corpo de Santinone Luiz da Silva foi rapidamente levado para o Instituto Médico Legal de Anápolis. Estou chegando aqui próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Como vocês podem ver, é um local de difícil acesso. Fica às margens do Córrego das Antas, o córrego que passa pelo centro de Anápolis. Esse local aqui é o Jardim das Primaveras. E fica aproximadamente 1,5 km do local onde o idoso foi visto pela última vez há 18 dias. O corpo de bombeiros utilizou cães para poder fazer o farejamento do corpo. E o corpo foi encontrado aqui, bem aqui nesse local. Ele estava encoberto com terra, capim e tinha apenas um dos pés fora. Mas foi o odor do corpo, já em decomposição, que chamou a atenção dos cães e acabou revelando aos policiais o local exato onde o senhor Santinone estava. De acordo com o responsável pelo canil do corpo de bombeiros, os cães levaram poucos minutos para achar o local. Foi em torno de 15 a 20 minutos só, a gente começou a descer o rio, em torno de 200 a 300 metros do ponto inicial, o cão mudou o comportamento e indicou a presença do corpo que estava oculto sobre a terra. A perícia ainda precisa confirmar a identidade do corpo, a causa da morte e quando ela aconteceu. O ambiente estava muito sujo, estava muita terra em cima do corpo, então a gente não conseguiu fazer visualização realmente das características, nem das características físicas propriamente dito e nem das lesões que geraram o óbito. Então isso tudo vai ser analisado durante a necrópsia. Mas para este filho que acompanhou o resgate, não há dúvidas de que é mesmo ele. Emocionado, Valdeir disse que já esperava pelo pior e pediu justiça. O cara que fez isso aí, ele vai... Vou falar que eu não vou matar ninguém não, não vou matar não, mas não quero ver a justiça sendo feita. O delegado responsável pela investigação acompanhou o trabalho de buscas que começou no dia anterior, depois que um suspeito confessou ter enterrado Santinone nessa área. Identificamos um suspeito, um indivíduo que tinha conhecimento da vítima, dos parentes da vítima, que já tinha trabalhado para os parentes da vítima. Nós temos totais indícios de que ele esteve no local do crime, que ele abordou a vítima, que a roupa por ele utilizada era a roupa do indivíduo que abordou a vítima no local do crime. O suspeito era Darlan da Silva Moraes. Ele foi identificado por duas testemunhas que viram quando o idoso deixou o local de trabalho e foi a pé para casa, que ficava a menos de 100 metros de distância. Ele foi abordado com uma colonhada na cabeça. E pelo fato de ser um senhor idoso, acreditamos que com esse golpe foi um golpe mortal. Não era um golpe para matá-lo, mas veio efetivamente a matá-lo. E a motivação desse crime, a gente acredita que seria no intuito de extorquir a família.